Exclusiva! Repito, exclusiva! Agora, no final da tarde, um homem foi morto na cidade de Itabaiana. Homem morto na cidade de Itabaiana com vários tiros. O assassinato aconteceu na rua Persílio da Costa Andrade. Rua Persílio da Costa Andrade, próximo ao local conhecido como Dedé do Peixe. A informação é que a vítima estava em uma motocicleta e cinco homens em um prisma cor prata. A placa não foi amotada, emparelharam e começaram a atirar. Vários tiros foram disparados contra o Carlos Henrique Santos Cordeiro. Atenção, nós já temos informações que a vítima, Carlos Henrique Santos Cordeiro, já tinha passagem pela polícia por roubo majorado. Portanto, assassinato agora, no final da tarde, na cidade de Itabaiana, na rua Persílio da Costa Andrade. A vítima, Carlos Henrique Santos Cordeiro, já tinha passagem pela polícia.